Olá, olá meu amigo, minha amiga do Vida Imigrante de um Brasileiro, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, tudo bem contigo? Tudo bem comigo? Hoje estamos aqui na Itália, precisamente na autopista na A12, estamos descendo o sentido Nápoles E você já vai conferindo com minha vez esse nascer do sol belíssimo que está acontecendo por aqui E você vai me acompanhar nesta jornada a partir de agora, seja bem-vindo Começa a partir de agora mais um vídeo no Vida Imigrante de um Brasileiro Gosta do canal? Então contribua assistindo aos vídeos publicitários, compartilhando, se inscrevendo, dando seu like e comentando o nosso conteúdo Aperte os cintos e boa viagem! Estamos descendo o sentido Nápoles, vamos passar contornando Roma e descarregaremos precisamente por volta das 16 horas E estão a 533 quilômetros do cliente E por aqui vamos nós, mais uma saga aqui no Vida Imigrante de um Brasileiro Já convidando você que está chegando agora no canal, além de se inscrever E deixe o seu e-mail na lista de contatos do Vida Imigrante de um Brasileiro Tem um link logo abaixo na descrição do vídeo, é só você clicar nesse link E lá você vai deixar o seu nome e seu e-mail Mas por que deixar o meu e-mail nesta lista do Vida Imigrante? Porque em breve estaremos, ou melhor, estarei fazendo vários sorteios aqui no canal Uma forma de gratificar, de retribuir a você o apoio que vocês sempre me dão aqui no canal Contribuindo aí com comentários, com divulgações, com compartilhamentos Então estarei promovendo aí vários sorteios aqui no canal E quem estiver com o e-mail lá que irá participar Porque tem aí 30, 30 e poucos mil inscritos O canal ainda é pequeno Mas desses 30 mil não são todos ativos Então os que são ativos com certeza vão deixar lá o e-mail E mais do que justo, né? De participar dos sorteios Se não, camisetas, bonés, chaveiros, canecas E uma lembrança aqui do velho continente pra vocês Personalizada aí com a logomarca do Vida Imigrante Tá bom? Então aguardo por você lá na lista de e-mails do Vida Imigrante É só acessar aí na descrição do vídeo É, aqui agora temperatura em torno aí dos 4 graus, cara 4 graus nessa madrugada Fez um friozinho a mais Fez um friozinho a mais Só na calefação ligada no último grau É desse jeito, meu amigo É assim que o negócio funciona por aqui Mas nada nos derruba Estamos de pé Sempre Juntamente com você E como todos sabem A Itália é cheia de túneis, né? Moçada aí que gosta de Estradas e túneis Aqui tem túnel pra dar e vender Como diz um amigo meu De túnel ninguém passa fome Então, olha aí Mais um túnel E... Aqui vamos descarregar E com certeza carregaremos de volta Para a Espanha Um amigo meu que tá na frente Ele carregou pra Suíça Eu não tô afim de ir pra Suíça não Eu quero voltar pra Espanha ou Portugal Então, vamos que vamos Devagarinho a gente chega lá É... Ele tá num país muito bonito Apesar de... A região ali de... De Mônaco, de San Remo Ser muito bonito Mas eu não gosto por causa das... Dos precipícios São muitos precipícios E você anda o tempo todo Em cima de... A beira das... Das montanhas rochosas As estradas são... Foram... Foram construídas A beira das montanhas Então você anda o tempo todo Em cima de viaduto E isso pra mim não é legal não Mas... Por cá estamos nós E por cá ficaremos, né? Por um tempo Vamos que vamos Estrada Boa Não posso dizer que é uma estrada ótima Porque tem muitos emendos e... O caminhão Balança muito Diferente de outras estradas Que vocês estão acostumados a ver comigo É... Muitos emendos mal feitos Mas a estrada é boa Essa região que nós estamos passando É uma região rural Como vocês podem observar E... É uma região basicamente Rural Tem boas paradas As boas áreas de serviço Essa estrada é pedagiada É a A12 Áreas de SOS Caso de carro quebre Tem as áreas pra você parar Tem as áreas de descanso É uma estrada muito boa Apesar aí dos salavancos Em comparação com as estradas brasileiras É uma estrada ótima, né? Mas em comparação com... As outras estradas aqui da Europa É uma estrada boa Essas placas laterais na pista Isso aí são... Pra evitar do barulho Passar para o outro lado Porque tem uma residência Muito verde Um viaduto Pra não perder o costume É um viaduto É um viaduto É um viaduto É um viaduto Estamos na região de... Orbetelo 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 Muitas montanhas Olha só que paisagem bonita Infelizmente, né pessoal É somente esse... Dessa... Desse ângulo Que eu consigo mostrar as coisas pra vocês, né? Porque... É tudo na base da correria Então... É muito complicado, né? Mas um dia ainda Vou passar a fazer vídeos mais detalhados Pode ter certeza O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí Aqui nós vamos passar em um pedágio Aqui na Itália A Via Verde Que a gente chama em Portugal Que é o lado onde se passa com o carro Quando você não precisa parar para pagar Aqui se chama Telepass Essa placa laranja Então a gente passa por aqui Telepass Velocidade de 30 km Como estamos com o sol Bem de frente Não está dando para ver direito Os detalhes Mas Você vai me acompanhando aí Você está acima do limite de velocidade Vamos arrumar um lugarzinho para dar uma parada aqui Esticado nas pernas Comecei a rodar Quatro horas da manhã Então Vamos dar uma paradinha Para o café Como se diz Me convida a tomar um café comigo Está bem? Então Seja bem-vindo Temos uma área assim Que Isso aqui na verdade É uma área de De socorro Isso aqui não é área de De descanso Isso aqui é uma área de socorro Mas Como não tem outra Vai essa mesmo Sempre Sempre que se para É A gente dá uma volta no caminhão Para ver se está tudo ok Principalmente aqui As mangueiras Os cabos Está tudo ok Não tem nada vazando Pneu No Brasil A gente usa o martelinho Para bater o pneu Aqui não se usa martelo Está tudo ok Aqui Tudo ok Olha A parte traseira Isso está bem fechado Isso não tem nada vazando Tudo ok Estou de olho aqui Na mola Que foi trocada Nos grampos Que foram trocados Está tudo ok Tudo ok Tudo ok Tudo ok E agora a gente vai lá para dentro Fazer um cafezinho Então eu vou convidar você A tomar esse cafezinho comigo Está afim? Então vem comigo aqui Vamos tomar esse café aqui Esse café Que é feito aqui No caminhão Você vai conferindo aí comigo Espero que você goste Aqui eu uso aqui sempre É o É o café expresso Porque não tem como Perder tempo Coando café Então Uso sempre aí Duas colheres de café E Super prático E É assim Que o negócio vai funcionando É Açúcar Mascavo Sempre Pois é né pessoal Nada como Um pão de sal Com manteiga E um Uma mussarela E um presunto Dentro né Coisa de brasileiro Só brasileiro E um cafezinho Pessoal fala da minha caneca Essa aqui é a caneca Do Papai Noel Cara Essa é a caneca Do Papai Noel A única lembrança Que eu tenho do apartamento Que eu morava Com a minha família Em Setúbal A única coisa Que sobrou Do apartamento Que eu trouxe para cá O resto Nós vendemos tudo Então Essa é a caneca Vai voltar comigo Para o Brasil Essa caneca E continuamos Aqui pela A12 Na verdade Essa aqui É A configuração dela É S1 SS1 Pois ela é Continuação Da A12 E lá na frente Ela volta Para A12 Novamente E a velocidade Aqui pessoal Nada mais Nada menos Que 70 km por hora Para caminhão Carregado Cheio de radares Em todas as áreas De Descanso Antes da área Tem um radarzinho A laser E Tem que ficar ligado Porque senão É muito Uma atrás da outra E eles ficam Exclusivamente Em locais estratégicos Porque geralmente Quando o cara Vai entrar Na área De Descanso Ou ele está Vindo com uma velocidade Um pouquinho mais alta Porque ele está Com o horário vencendo Ou Por falta de Descuido mesmo Mas geralmente É por causa do horário Que já está vencendo Então o cara Já entra ali vazado Então o radarzinho Já fica ali pronto Para poder faturar Em cima do cara É Esse lance de radar É igual Em toda Parte do planeta Mas A velocidade 70 por hora E não Bobeira E não dê bobeira Já passei por Dois caminhões Parados E a polícia A frente Fazendo a Lavrando a multa Como se diz É A indústria da multa Funciona por aqui Também E Nós estamos A 400 408 km Do cliente Onde iremos Descarregar Estamos aí A 27 metros De altitude Estamos aí Centro sentido Roma Falta ainda Alguns Quilômetros Estamos próximos A Grosseto Grosseto Lá vem acompanhando Se estiver gostando Do vídeo Deixe seu like Compartilhe aí Com os amigos Se inscreva no canal Você que está chegando Agora Aqui também Eles fazem O uso De O uso De Estufas É normal Em toda a Europa Por causa do clima Eles usam As estufas Para proteger A A muda A planta Quando está Em fase De crescimento Porque o tempo É muito É muito Voraz Por aqui Então Não tem nada Que dar conta O frio É muito intenso Então Não tem vegetação Que fica em pé Aqui pessoal Temos uma área De camping São vários Vários chalés Várias Vários setores Para o pessoal Que faz camping Aqui eles fazem Muito uso Do motorhome E lá na frente Depois das árvores Está o mar O mar está nos acompanhando Aqui na lateral Do lado direito É Essa região toda Aqui É banhada Pelo mar Nós estamos Na região De Orbetelo Lá na frente O mar Orbetelo E continuamos Na SS1 Sentido Nápoles Vamos passar Por Roma E vamos Seguindo Aqui é área Turística Mesmo Cheio De Restaurantes Hotéis Não está cheio Porque nós estamos No inverno Mesmo assim Ainda tem algum Movimentozinho Muito pouco Mas tem Casas italianas Olha só O terreno Todo Revirado Pronto Para receber Plantio O pessoal Também Trabalha Bastante Por aqui Qualquer Trechinho De terra Eles estão Aproveitando A terra Não fica Lá só Para juntar Pedra Não Velocidade Setentinha Redondo Portanto Portanto Portanto